Eu tô no meu canto sozinho e o meu copo vazio E meu pensamento está focado nela Iludiu meu coração, me deixou sem ar, sem chão Fiquei sem reação e andei sem o nome dela Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz A noite toda ela rebolou, quebrou, empinou A noite toda ela rebolou, quebrou, empinou Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz Me apaixonei Malvada, malvada 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 Ela me hipnotizou, malvada Roubou meu coração, malvada Não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz